E aí Timbrinho, GL da Conexão do Apolo, tá tudo dois filhão, passa nada, nada passa Gosto daquela mulher, que no quarto é sagaz Eu boto a pica e a danada pré demais Nossos corpos suados, se matando de prazer Lá vem, fica tranquila que eu vou te comer Lá vem, fica tranquila que eu vou te comer Pete na buceta dele e deixa sangrar com vontade Encaixa a pica na buceta e empurra ela com vontade Encaixa a pica na buceta e empurra ela com vontade Ai caralho, ai caralho, bota, 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 bota tudo até o saco Ai caralho, ai caralho, bota, 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 bota tudo até o saco Bota, 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 bota tudo até o saco Gosto daquela mulher, que no quarto é sagaz Eu boto a pica e a danada pré demais Nossos corpos suados, se matando de prazer Lá vem, fica tranquila que eu vou te comer Mole, fica tranquila que eu vou te comer Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tua disposição, ou se essa porra é só porra Você não atretou no meu quarto, onde pode acontecer? Mole, fica tranquila, hoje eu vou comer você Mole, fica tranquila, hoje eu vou comer E aí, geral de sucesso, tudo dois filhão, só fé Gosto daquela mulher, que no quarto é sagaz Eu boto a pica e a danada pré demais Nossos corpos suados, se matando de prazer Lá vem, fica tranquila que eu vou te comer Mole, fica tranquila que eu vou te comer Retina a buceta dele e deixa sangrar com vontade Encaixa a pica na buceta e empurra, 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 empurra ela com vontade Encaixa a pica na buceta e empurra ela com vontade Ai caralho, ai caralho, bota, 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 bota tudo até o saco Ai caralho, ai caralho, bota, 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 bota tudo até o saco Bota tudo até o saco Bota, 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 bota tudo até o saco Gosto daquela mulher, que no quarto é sagaz Eu boto a pica e a danada pré demais Nossos corpos suados se matando de prazer Lá vem, fica tranquila que eu vou te comer Moleque, fica tranquila que eu vou te comer Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Quero ver tua disposição, se essa porra é só porra Você não atretou no meu quarto, onde pode acontecer? Moleque, fica tranquila, hoje eu vou comer você Moleque, fica tranquila, hoje eu vou comer E aí, GL, sucesso! Do AMT é na favela, filhão, tá doido?